Olá, viajantes! Se você é novo por aqui, eu sou a Andréia, uma mulher que viaja o mundo sozinha, e eu estou em Bali, na Indonésia, mas amanhã eu estou voltando para o Brasil. Eu estou aproveitando que eu estou arrumando as minhas coisas para mostrar para vocês o que eu trouxe e como eu estou organizando as coisas, porque eu tenho algumas informações importantes para falar para vocês. Bom, primeiro eu vou deixar passando um vídeo aqui enquanto estou falando. Quando eu fui arrumar as minhas coisas lá no Brasil e eu fui abrir meu guarda-roupa para pensar no que eu ia trazer aqui para Bali, olha o tanto de coisa que eu separei para a doação. Então, uma das coisas que eu acho que a gente já começa a fazer é o desapego. Eu pensei muito nessa viagem, não somente para eu conhecer um novo país, mas exatamente para eu ter uma imersão espiritual, sabe? E já faz algum tempo que eu venho pensando muito em ser mais minimalista. E essa mudança já aconteceu comigo, eu sinto isso forte dentro de mim, porque eu prefiro viver mais do que ter as coisas. E eu vou falar para vocês que eu sinto que é uma excelente escolha que eu fiz. Lógico que eu não sou totalmente desapegada, eu penso que a gente tem que ter um mínimo de conforto para a gente viver bem. É claro que isso é muito relativo, depende de cada pessoa, da visão de mundo de cada um. Tem pessoas que gostam, sim, de muito conforto, não abrem mão disso e está tudo bem. Eu acho que isso é uma questão mesmo de você pensar no que realmente faz sentido para você e o momento de vida que você está vivendo. Então, nesse momento que eu estou vivendo, essas reflexões fazem muito sentido, sabe? Então, Bali foi uma escolha muito pensada, acho que já pensando nessa imersão que eu sabia que eu ia ter e que eu contei muitas coisas nos vídeos, que eu vou deixar o link aqui para depois você assistir, se você ainda não assistiu. Bem, a primeira dica que eu tenho que passar para vocês é que se você for vir para Bali ou em qualquer país do Sudeste Asiático, apesar de eu ainda não ter ido para outros países, mas está no planejamento ir, é você evitar de levar mala de rodinha. Gente do céu, quando eu fui para Nusa Penida, que é uma outra ilha, foi um perrengue. Por quê? Nós temos que ir para o porto para pegar um barco e no porto de Sanur, onde nós fazemos o embarque, você consegue andar, eu não sei o nome que chama, você não precisa andar pela água, mas eu sei que tem algumas ilhas que você vai precisar acessar pela água. Então, imagina você andar com mala de rodinha e você ter que levantar, não é brincadeira. Então, eu aconselho a você comprar uma mochila, uma mochila boa, e assim você já vai praticando desapego, porque uma coisa é certa, gente. Quanto mais eu viajo, mais eu percebo que não tem necessidade da gente trazer aquele monte de coisa. Eu antes, quando eu viajava, eu levava tanta coisa desnecessária, e hoje, na prática, no dia a dia, eu percebo que não precisa de nada daquilo, sabe? Principalmente se você vai viajar para um país quente. Eu fiz uma mochila, no meu conceito, pelo menos por enquanto, minimalista, sabe? Eu ainda, pelo peso, não consigo não despachar, eu ainda preciso despachar, eu não consegui deixar ela menos de 7 quilos, por exemplo. Não vou chegar nesse patamar, talvez. Ainda teve roupas que eu vou levar de volta sem ter usado, porque aqui em Bali, é roupinha assim, leve, shorts, camiseta, no máximo um vestidinho. Não precisa trazer, gente, aquelas roupas chiques, cheias das coisas, porque no dia a dia você não usa. Mesmo se você for sair à noite para um restaurante ou para algum show, ontem mesmo eu fui para um show aqui próximo, um show tradicional balinês, mas eu coloquei um vestidinho mais soltinho, uma sandalinha e está ótimo. Se você for querer colocar muita coisa de plumas e paiteias, você vai ficar totalmente desconectado das outras pessoas, porque realmente as pessoas aqui andam muito à vontade. E aproveitando que eu estou falando disso, eu vou mostrar o que eu trouxe de sapato. Peguei aqui um pé de cada um para mostrar para vocês. Olha, eu vim com essa sandália para vir um pouco mais arrumadinha no avião, trouxe esse chinelinho que é mais arrumadinho, que eu andei muito com ele, foi muito útil, e um chinelo normal. Só isso. Não precisa de trazer sandalinha de saltinho, sapatinho fechado, que você não vai usar. É muito calor. No máximo, de repente, você pode substituir a sandália, se você não quiser vir com a sandália, por um tênis, né? Mas vai do que você preferir realmente. Eu escolhi a sandália exatamente pelo calor e eu não me arrependi. Isso aqui, gente, foi mais do que suficiente. Você não precisa de trazer um monte de sapato, principalmente se você vai trazer menos coisas. Então, o que tem aqui nas minhas mochilas? Aqui é essa que eu trouxe, somente as minhas coisas pessoais que eu não vou despachar, não posso despachar. Meu óculos, os meus documentos já estão todos separados. Aqui eu coloquei também algumas coisas que eu comprei para levar, que eu também não vou despachar. Então, eu coloquei aqui nos bolsos das laterais, né? Coloquei uma coisinha aqui que eu vou comer amanhã no aeroporto. E tem uma necessaire para eu colocar os meus equipamentos de carregador, essas coisas. E está quase vazia, tá? Porque algumas coisas eu já usei e não vou levar de volta, né? Que são coisas de higiene pessoal. Então, isso também acaba ajudando na hora de voltar. E é bom porque eu quero comprar algumas coisas no free shop de Dubai, que nós vamos fazer uma conexão em Dubai. Então, essa mochila aqui está super tranquila. Essa aqui, que é a mais pesada, quando eu vim, ela deu 9,5 kg. Ela não chegou a dar 10 kg, tá? E eu acredito que ela deve estar por volta do mesmo peso, porque eu, quando viajo assim, eu não faço compras, não costumo, não tenho esse hábito. Então, aqui praticamente tem as mesmas coisas do que quando eu vim. Então, aqui já deixei tudo já organizado. Na verdade, eu sempre deixei a minha mochila assim, para facilitar. Só pegava as coisas quando eu ia usar, porque eu mudei de cidade três vezes aqui em Bali. Então, eu trouxe assim. Então, aqui estão as roupas limpas. Esse vestido eu tive que abrir, porque ele ocupou um pouco mais de espaço. Foi o único vestido mais chiquezinho que eu trouxe, porque eu quis tirar foto num templo que eu fui aqui. Aqui eu já separei, tem roupa suja. E aqui tem outra parte também, uma necessaire, que tem mais coisas de peças íntimas, biquíni. E mesmo assim, tem muita coisa que eu trouxe aqui que eu não precisaria ter trazido, sabe? E da próxima vez, vou pensar e vou trazer menos coisas. Então, a minha mochila está praticamente pronta. Essa mochila que eu comprei, eu gostei muito. Quando eu comprei ela, eu até fiz um vídeo rapidinho, que está disponível aqui. Eu vou deixar o link para vocês também verem, se vocês quiserem. Eu amei essa mochila, ela é da Forte Class. Ela tem 40 litros. Por que eu comprei essa de 40 litros? Porque quando eu conseguir colocar apenas 7 quilos, eu quero não desfachar. Esse é meu objetivo. Por que eu estou falando 7 quilos? Porque tem algumas companhias aéreas que você não pode ter mais de 7 quilos e colocar em cima do bagageiro no avião. Então, eu já comprei propositalmente, até para eu já ir treinando, porque até então, eu sempre viajei só com mala grande, né? Quando eu vou para o exterior, aquelas de 23 quilos. Então, para mim, é um grande exercício. E, mais uma vez, eu entendi que realmente dá sim para a gente viajar com menos coisas. Então, aqui, só falta eu colocar essas duas necessárias. Eu não sei se vai caber aqui, eu vou ter que ver. Se não caber aqui, eu vou ter que colocar aqui. Mas essa daqui está praticamente vazia, porque eu já usei tudo. Então, essa aqui eu acho que cabe. Eu vou dar um apertinho aqui e consigo. Talvez essa não. Aqui são as minhas maquiagens, né? Então, provavelmente, eu vou carregar aqui. E não vai ter problema, porque eu não estou carregando nada acima de 100ml. Eu tenho até um perfume aqui, que eu não saio sem meu perfume. Ele tem 30ml. Então, não tem problema eu carregar aqui na minha bagagem de mão. Então, gente, é assim que ela fica. Ela realmente não cabe mais nada. Ela está bem justinha. E aí, para mostrar para vocês o reforço. Essa parte aqui é bem importante, ela vai ser bem fofinha, porque senão machuca essa parte aqui. Porque a gente acaba esforçando bastante. E também tem esse apoio aqui na cintura. Então, eu vou colocar a mochila para vocês verem. Olha só. Para ter maior estabilidade, é bom você fechar essa parte aqui, porque aí ela não fica, sabe? Então, assim, tem um ponto importante que eu quero falar para vocês. Quando eu vim para Bali, eu vim pela Emirates. Então, eu saí de São Paulo, tive uma conexão em Dubai. E de Dubai, eu vim direto para Bali. Porém, agora, no retorno, que vai ser amanhã, devido aos horários dos voos, eu vou ter duas conexões. Eu vou sair de Bali, vou para Jakarta, que é a capital da Indonésia. De Jakarta, eu vou para Dubai e de Dubai para São Paulo. Qual é o ponto aqui? De Bali para Jakarta, não vai ser pela Emirates. Vai ser por uma outra companhia aérea que chama Garuda. É uma companhia aérea daqui. E por esse motivo, mesmo depois eu tendo que pegar mais dois voos pela Emirates, a bagagem não é com o mesmo peso. Então, isso é uma coisa que você tem que ter bastante atenção. Quando eu comprei, eu vi essa informação. Não foi uma informação que eu não prestei atenção. Eu vi essa informação. Porém, agora, para ser muito honesta com vocês, eu me arrependi um pouco. Eu sei que o horário dos voos que estavam disponíveis para ser só com a Emirates eram bem ruins. Eu ia ter que sair daqui muito cedo. Mas, agora, eu ia preferir fazer dessa forma do que eu ter que viajar para uma outra companhia aérea local para ir para Jakarta, para depois de ir lá pegar Emirates. E por causa disso tudo que eu estou explicando, eu não consegui fazer o meu check-in online direto pela Emirates. Eu tenho que fazer pela Garuda. E pela Garuda também não estou conseguindo fazer o pela Emirates. Isso é muito ruim. Por quê? Porque eu fico à mercê. Eu não sei se vai ser automático. Provavelmente, acaba sendo a escolha dos assentos automáticos. Pelo menos foi assim quando eu vim para cá. Eu até coloquei o relógio despertar para eu conseguir fazer o check-in online. E eu fiz muito bem, porque eles escolheram um pior assento do avião, um assento horrível, um assento lá no fundo, do lado da galley, onde os comissários preparam os alimentos perto do banheiro. E encostado numa parede que eu não ia conseguir reclinar quase nada o meu banco. Imagina um voo de mais de 14 horas, você ficar lá, assim, já falando que classe econômica já não é tão confortável, que é da forma que eu vim. Então, eu me arrependi por causa dessa questão. Porque agora, pela garuda, eles não deixam embarcar essa mochila como bagagem de mão. Eu vou ter que despachar. Eles só aceitam duas malas de 23 quilos e a bagagem pessoal. Então, essa daqui eu não vou conseguir embarcar, mesmo tendo menos de 10 quilos. Então, eu já me arrependi por causa disso, né? Eu vou ter que despachar a minha mochila. Eu não sei como vai ser esse processo da garuda, dessa companhia aérea local aqui. Quando eu chegar no Brasil, eu faço um complemento antes de finalizar esse vídeo, falando como que foi, se foi tranquilo, se não foi, se eu gostei do voo. Eu vou gravar um vídeo específico só dessa companhia aérea também, que eu quero mostrar aqui no canal. Porque eu pesquisei no YouTube e eu não achei quase vídeo falando dessa companhia aérea. Eu achei um vídeo gringo que eu assisti, deu para ter uma noção, mas eu quero trazer aqui para os brasileiros, né? Que viajam ao sudeste asiático e que provavelmente pode usar essa companhia aérea também. Antes que eu me esqueça, eu preciso falar algumas coisas muito importantes que você não pode esquecer quando você vier para a baixa. A primeira delas, Dramin. Gente do céu, eu sou o tipo de pessoa que eu não costumo passar mal. Eu tenho estômago de avestruz, sem brincadeira. Eu como de tudo. Eu sou uma pessoa que não costumo ter esse tipo de problema, mas aqui em Bali eu tive muito em jogo. Eu fiz alguns passeios, as ruas aqui são muito estreitinhas. Era subida, era descida, era curva. Eu passei mal, sim, alguns dias. E isso aqui me livrou muito. Graças ao senhor Dramin, eu não fiquei pior. Então, tragam Dramin. Essa é a primeira dica importante. Segunda dica, tragam repelente. Repelente, repelente vai ser muito importante você trazer. Por quê? Em alguns lugares tem mais mosquito. Por incrível que pareça, eu senti mais problema com o pernilongo, esses mosquitos, em Xangu. Eu fiquei toda picada. Eu fui, eles fizeram a festa realmente comigo. Em Nusa Pemida também tem bastante mosquito. Aqui em Ubud tem, mas eu não senti tanto como em Xangu. Então, repelente é uma coisa que você vai usar bastante. Então, traga. Eu nem vou falar do protetor solar, porque o protetor solar acho que é uma coisa básica, né? Você sabe que se você está vindo para um lugar quente, você vai usar muito. Tanto o protetor para o rosto, quanto para o corpo. Porque aqui realmente é muito quente. E mesmo que você não vá para a praia, você precisa se proteger do sol. E uma outra coisa também muito importante, que você deve trazer é o seu cartão Wise. Se você ainda não abriu a sua conta, abra a sua conta para você ter o seu cartão. Esse cartão, ele é multi-moedas. Ele é excelente. Eu amei ter feito esse cartão. Ele é muito prático. Eu fiz saque aqui. Foi de uma forma, assim, muito simples. Também eu vou deixar o link aqui do vídeo, explicando quando eu fui lá fazer o saque. Eu fui em Xangu, usei ele aqui também para comprar algumas coisas. A maioria dos lugares aceitam. Ele é da bandeira Visa. É lógico que você nunca deve sair apenas com uma opção de pagamento. É sempre bom você ter outras formas para você não passar nenhum tipo de perrengue. Tem alguns lugares que eu fui que só aceitava dinheiro. Ou muitas vezes também tem lugar que você vai que não aceita dinheiro. Você vai encontrar de tudo. Então, esse tipo de cartão, ele é muito prático. Inclusive, até o visto para a Indonésia, que eu fiz lá no Brasil online, eu já paguei através do cartão Wise. Porque quando eu sabia que eu ia vir para a Indonésia, eu abri a minha carteira já na Rupia Indonésia, que é o dinheiro daqui. E já fiz a transferência, já deixei lá tudo guardadinho. Então, quando eu fui aplicar o visto, eles cobraram 500 mil rupias. Eu vou deixar o valor aqui na tela para vocês. E eu já paguei com o meu cartão Wise online. Foi super prático e rápido. Então, eu recomendo muito e está super aprovado aqui na Indonésia, em Bali. Usando os meus links, você não vai pagar nada mais por isso. Mas você me ajuda muito a continuar aqui com os vídeos no canal. Você não vê vídeo na internet falando de coisas negativas de Bali. Muito pelo contrário. As pessoas só mostram que é um paraíso. Que tudo é perfeito. Que é deslumbrante.